Responde aí, Evange. O que significa testada? Bem, testada é o prolongamento dos limites dos imóveis, dos terrenos, quando ocorre aluvião, avulsão ou formação de ilhas ou alvo abandonado. Como não existe limite dentro d'água, então quando seca o rio ou quando surge um novo terreno aluvial, ou seja, aquele trazido lá para o sedimento, ou quando um pedaço de terra gruda em um novo, em um antigo pedaço de terra, precisa fazer o prolongamento daquele limite que tinha até o terreno novo. Isso tem nome, é chamado de testada ou prolongamento de testada. Achádego. É uma recompensa correspondente a 5% do bem encontrado. Existe uma figura chamada descoberta, então quem acha alguma coisa que provavelmente tinha dono, tem que levar a autoridade, a autoridade vai se pedir de tal, vai esperar 60 dias. Se aparecer o dono, o dono pega o que era seu, mas tem que pagar 5% do valor do bem para aquele que encontrou. E o nome desse 5% é chamado de achádego. Detalhe. Se por um acaso o dono não quiser, a autoridade pode entregar para o Estado, pode tombar. E se o Estado pegar o bem, também tem que pagar o achádego. E aquele que encontrou é chamado de descobridor. Então o achádego, portanto, é essa recompensa de 5%. Ereptícios. Bens ereptícios são aqueles bens que não apareceu herdeiro nenhum. Ou porque os herdeiros não foram encontrados, ou porque não haviam herdeiros, ou se houveram herdeiros e foram encontrados, todos eles renunciaram àqueles bens. Então esses bens que ficam órfãos, de herdeiros, são chamados de bens ereptícios. Vão para o município se for bem móvel e for imóvel urbano, e vai para a União se for imóvel rural. Isso que é bem ereptício. Aquestos. Aquestos são bens adquiridos durante o casamento. Tem até um regime de bem chamado participação final nos aquestos. Mas todo casamento tem os aquestos. São aqueles bens adquiridos durante o casamento. São chamados de aquestos. Sonegados. Sonegados são aqueles bens que foram escondidos na fase de colação do inventário. É o seguinte. Quem recebeu qualquer coisa a título de doação, toda doação é um adiantamento da futura herança, da parte legítima da herança. E quando chega na fase de inventário, todas aquelas pessoas que receberam doações, elas precisam declarar no inventário o valor daqueles bens, ou pelo menos declarar aqueles bens para serem avaliados. Quando essas pessoas encobrem esses bens no afã de receber o que é o maior, esses bens são chamados de bens sonegados. Esse herdeiro é chamado de herdeiro sonegador. E quando ele entrega o bem, ele é chamado de herdeiro repoente. Detalhe, todo herdeiro sonegador, ele perde a inventariança, se ele for inventariante, perde direito a esse bem. Superastite. É a mesma coisa que cônjuge sobrevivente. Quando tem o casal e um morre, o outro é chamado de cônjuge superastite. Cabecel. É engraçado essa palavra, cabecel. Cabecel é o líder do condomínio. Nós temos dois tipos de condomínio. Tem aquele condomínio edilício, que é o condomínio em edificação, que é aquele condomínio que você mora, se morar no condomínio aí, provavelmente. O líder desse condomínio é chamado de síndico. Mas temos outro tipo de condomínio, condomínio ordinário, mas de um dono na mesma coisa. Pode ser divisível ou indivisível, né? Diviso ou indiviso, ou pró-diviso ou pré-indiviso. Pois bem, o líder desse condomínio, ele é chamado de cabecel. Hipocorístico é a mesma coisa que apelido, é a mesma coisa que pseudônimo, é a mesma coisa que epíteto, é a mesma coisa que vulgo. Ou seja, é uma outra forma de se chamar alguém. Então, você, tem hipocorístico? Comoriência. Significa morrer junto. A palavra co, com e com, em latim, significa encontro. E a palavra mora, significa mora, significa morte. Quem morre antes, é premoriente. Quem morre depois, é pós-moriente. Quem morre junto, é comoriente. Detalhe, no direito, a comoriência é uma ficção. Sempre que não se pode saber quem morreu antes, e há alguma ligação sucessória, eventual ou efetiva entre eles, eles se presumem mortos ao mesmo tempo. Então, se presumem com morientes. Subrogados. É a mesma coisa que substituição. Então, se por um acaso, eu estou aqui, e outra pessoa vem sentar aqui, significa que essa pessoa se subrogou no meu lugar. Se por um acaso, eu tenho aqui um pincel vermelho, vendo esse pincel, eu pego o dinheiro e compro esse pincel verde, então esse pincel verde é o bem subrogado daquele pincel vermelho. Aliás, o próprio dinheiro foi subrogado daquele pincel vermelho, que eu vendi ainda há pouco. Então, subrogar quer dizer ficar no lugar. Pode ser tanto para a coisa, quanto pode ser para a pessoa. Expromissão. É o seguinte, expromissão significa você fazer algum tipo de negócio diretamente com o credor. Por exemplo, se eu quero assumir a dívida de alguém, ou eu combino com esse devedor e vou lá com esse credor tentar assumir a dívida dele. Isso é chamado de assunção delegatária. Mas se eu posso ir direto com esse credor e assumir a dívida do devedor, inclusive contra a vontade dele, nesse caso eu vou fazer uma assunção expromissória ou por expromissão. E também pode ser na fiança, tá? Imagina que, por exemplo, eu quero ser fiador do meu filho numa locação que ele está fazendo e ele por orgulho fala, não papai, não se meta. Eu vou me meter, eu vou ser o seu fiador. Eu vou fazer uma fiança por expromissão ou fiança expromissória. Então, expromissão é aquele negócio direto com o credor, contra às vezes a vontade do devedor. Quezível. É a mesma coisa que querrable. É aquela forma de pagamento que está prevista ou na lei ou no contrato, no domicílio do devedor. No domicílio do devedor. Ocorre quando o credor vem buscar o pagamento e diz que a dívida é quezível ou querrable. Só lembrando o seu madruga lá, que vai lá na vila lá do Chaves, cobrar os 14 meses de aluguel do seu madruga. Então, aquilo é uma dívida quezível. Laudêmio. É uma palavra que tem a ver com um direito real chamado anfiteuse. Existem duas anfiteuses, anfiteuse civil e anfiteuse administrativa. A anfiteuse civil, ela está extinta para as que já existiam, né? Código civil novo de 2003. Eu digo novo em contraposição ao velho, né? Mas já vai ficar meio velhinho também. Extinguiu novas anfiteuses. E sempre que você ia transferir uma anfiteuse, você tinha que pagar para o senhorio, que era quem tinha o domínio direto, o dono, você tinha que pagar o valor de 2,5% do valor venal daquele bem aforado, daquele bem dado na anfiteuse. Agora, a anfiteuse administrativa é o seguinte. Com a anfiteuse da União, existe laudêmio ainda. 5%. Tem laudêmio também de terrenos aforados municipais e estaduais, mas aí geralmente a média é 2, 3% e aí depende aí de cada legislação. Ignoratício. Palavra, é engraçado. Ignoratício parece pouco, né? Pig. Não. Ignoratício tem a ver com penhor. Penhor. É um dos direitos reais de garantia que envolve bens móveis. Então, quando a tua tia vai lá na caixa econômica empenhar joias, ela fala errado, ela fala apenhorar, está errado. Ela vai empenhar joias. Então, a caixa econômica vira credora pignoratícia e a tua tia vira devedora pignoratícia. Num culpativo. Quer dizer, perto da morte, perto da causa provável da morte ou em iminente risco de vida. É chamado de num culpativo. Num culpativo mesmo. É, existe a num culpatividade, ela pode existir no casamento, tem casamento num culpativo e tem também testamento num culpativo. É aquele testamento feito diretamente perante o juiz, sem testemunha, onde alguém já está, acha que vai morrer e já está em iminente risco de vida. Chama-se num culpativo. Edilícia. Ué, mas não era só 15? Só responde, cara. Ah, tá bom. Edilícia é um tipo de ação. Existe uma figura em direito civil chamado vício redibitório. E quando alguém é vítima de vício redibitório, pode ingressar com uma das duas ações edilícias, se não houver acordo. São duas as ações edilícias. Se você quiser ficar com a coisa e reduzir o preço que você pagou, você vai entrar com uma ação edilícia chamada ação quantes minores. Mas se por um acaso você quiser desfazer o negócio, cobrando ou não perdas e danos, quer entregar o bagulho de volta para quem te vendeu, para quem te alienou, você vai entrar com uma ação edilícia chamada ação em reinverso. Então o conjunto dessas duas ações, em reinverso e ação quantes minores, nós chamamos de ações edilícias. Agora foi, né? Show. É isso, é isso, assista em conta favorita. É isso, é isso, é isso. Uh, 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 uh.